Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Vanderton. Vamos lá para o unboxing desse monstro aqui, galera. Antes disso, não se esqueçam, galera, aí na descrição do vídeo tem meu grupo do Zap, tem as ifas que tá rolando no canal, tem meu WhatsApp, grupo do Telegram, grupo do Face, agora eu vou deixar, tá deixando aí o Instagram também, tá galera? Vou começar a tá mexendo no Instagram aí, tá? E as ifas, né, que quem quiser participar também tá ativa aí, eu acho que no momento só tem a ativa, a do Xiaomi Mi 10, então bora participar, quem não souber me chama no Zap que eu explico, beleza? Galera, isso aqui, 34 dias úteis, que vai dar aí um pouco mais de um mês, né? Galera, foi taxado em R$120, porra, mano, tô dando sorte, hein, R$120 de novo. Galera, tô usando uma nova estratégia, tá? Não que vai dar certo pra você, que é isso e tal, eu não costumo falar isso, eu falo que é uma alternativa pra você ser taxado num padrão básico ali, ou de repente nem ser taxado, eu mandei declarar como o Xiaomi Redmi 6, que é um aparelho barato, entendeu? Então, acho que eles declararam em cima disso, tá? Então, fica a dica aí pra vocês, 37 dias úteis, comprado no AliExpress, tá? Se tiver em estoque aí, eu deixo o link aí na descrição pra quem quiser comprar, beleza? Lembrando que os aparelhos da Vivo, eles são parecidos com os da Huawei, a versão que é chinesa, eu acho que esse aqui é chinesa, ela tem aí o idioma português de Portugal, tá, galera? Eu não sei se ele tem todas as bandas, mas ele tem português de Portugal, tá? Então, é isso aí, fica a dica. O Huawei tem português Brasil normal, os da Realme não, é inglês, chinês, então fica ligeiro nisso, tá? Porque, de repente, algum canal possa te indicar aí, compra esse Realme aqui e tal, versão chinesa. Ele vai vir em inglês, chinês, tá? Então, toma cuidado com isso. Beleza? Então, vambora. Aí, galera, já curti muito a embalagem, porque, poxa, veio muito, mas muito bem embalado mesmo, cara. Faz tempo que eu não pego uma loja assim, que mandou tão bem embalado assim, cara. Tá de parabéns, mano. Show de bola. Então, tá aqui o monstro. Tá pega, mano, coração. Faz tempo que eu não trago uma máquina dessa aqui pro canal, hein, galera? Faz tempo que eu não pego uma máquina dessa, mano. Meu Deus, vivo o X50 Pro, 5G, gimbal, câmera. Vivo o X50 Pro. Show de bola. Tá abrindo aqui, galera. Show, hein, mano? Tá aí, galera, uma caixa bonita, né? Olha o efeito. Olha esse efeito, mano. Tô louco, né? É um X, né? Olha lá, ó. Bacana, cara. Efeito muito louco. Pô, gostei, hein, cara? O negócio tá de parabéns a loja aí, ó. Muito bem embalado, cara. Acho que desde 12 anos aí que eu importo, eu nunca recebi um aparelho tão bem embalado igual esse aqui, cara. Show de bola. Vamos ver o que tem aqui. Tá aí, galera. Seu... É, chinesa, provavelmente. Seu carregador turbo aí, ó. A Vivo é pancada, né, galera? Cê é louco, mano. Vivo, o Opel, o Yaomi. Tudo carregamento insano, velho. Ó, vem até um foninho, velho. Foninho bacana. Deve ser top. Aqui vem só capinha. Show de bola. Vem com capinha. Completão, hein? Capinha, fone. A galera reclama, né, galera? Principalmente quando eu vendo um aparelho. Aí o cara, pô, mano, mas não vem fone. Eu falo, velho, isso aí já é meio que passado, velho. Quase nenhum aparelho hoje em dia vem fone. Quase nenhum. Raramente. O USB tá aí pra você, né? Certeza. Não precisa nem... Nem abrir aqui e tal. Beleza, pessoal? Então, o que vem é isso. Bem completo. Carregador turbo insano. Fone que parece ser muito bom. Parece ser bacana esse fone aqui, velho. Parece ser uma qualidade boa, velho. Ó. Parece ser de uma qualidade insana, ó. Deve ser aquele bem confortável. Beleza? Então... E aí E aí E aí O gimbal Eu já testei e vou falar pra vocês que eu fiquei impressionado. Realmente a estabilização é monstro, tá? Eu só vou mostrar pra vocês no Full HD, tá? Porque assim, acabei de tirar da caixa, então... Fiz alguns testes e tal. Creio que vai ter atualizações e a câmera pode melhorar. E muito mais ainda, tá? Mas de primeira impressão eu fiquei impressionado com a estabilização, tá? Um aparelho fantástico, velho. Lindo, né? Mano, essa cor aqui eu pirei, galera. Ficou lindo demais, cara. Lindo demais, sem maldade. Que aparelho lindo, mano. Então aqui, galera, o que eu posso falar pra vocês já de início É que ele não vem com a Google Play, tá? Ele vem multilinguagem, idioma português de Portugal, tá? Não é idioma português BR É português de Portugal Aqui fica melhor, né? Português de Portugal E... Funciona tranquilo, mano. Agora, sobre a questão da Google Play Não é igual os aparelhos da Huawei Que é mais complicado de você estar instalando a Google, tá ligado? E esses aplicativos que vem aqui em chinês Você pode desinstalar, tá, galera? Tranquilo, ó Você pode desinstalar Não tem perre não Segurou aqui, ó Ó, tá vendo ali? Ele dá a opção pra você ali, ó Desinstalar Você clica aqui e desinstala Todos os aplicativos chineses que vêm nele Você pode desinstalar, tá? E tem tutorial, galera Que é facinho pra estar instalando a Google Play nele, tá? Eu vou estar fazendo aí pra estar ajudando vocês Acho que o próximo vídeo ou outro Eu tento fazer um tuto rapidinho De como estar instalando a Google Play nele, tá? Que é facinho, ó Aparelhos da Vivo Da Opa É tranquilo Só da Huawei Que tá essa palhaçada aí E tá meio complicado Que tela linda, né, galera? Cê é louco Pessoal, e também Ele possui essa tela mole de linda e 90 Hz, tá? Qualcun 765 Com a 190 Hz Galera, roda tudo, mano Com folga Roda tudo com folga Entendeu? Eu sei que a galera sempre quer Pegar um melhor processador e tal Mas esse aqui Já roda tudo E com folga, tá? Ele já vem no Android 10 A Honda Vivo é muito boa Então tá aí pra vocês darem uma olhada, galera O software do sistema aí, ó Android 10 já Essa Phantom 2 OS é muito boa, tá, galera? É uma ROM top Qualcun 765G Galera, roda tudo com folga Falo pra vocês com propriedade Pode comprar sem medo Vai rodar tudo, velho E com folga Aliado essa tela 90 Hz ainda mole de piada, tá? Eu vou mostrar aí no review Vocês vão ver Roda tudo Tudo no Ultra Sem engasgo algum, tá? Então essa é a ROM deles É uma ROM que poucos vão conhecer Mas é uma ROM muito boa, tá? Então Português de Portugal Não tem português BR Não tem Que pra mim é tranquilo, tá, galera? Utilizar português Portugal Ou português BR Pra mim dá na mesma, tá? Beleza? Então, galera Eu vou mostrar aí pra vocês já Tá o teste de câmera que eu fiz Tá? Eu filmei Full HD A estabilização é muito boa, galera Eu vou falar pra vocês O negócio é insano Olha lá, ó A estabilização realmente, galera É muito boa, mano Eu fiquei impressionado, tá? E eu só fiz o teste Full HD mesmo Pra trazer pra vocês aqui Na primeira impressão Beleza? Então dá uma olhadinha aí Então tá aí, galera Vamos ver se é tudo isso mesmo A estabilização Meu Deus Aqui na câmera Que bagulho tá louco A estabilização Gimbal Vou fazer teste só de um, tá, galera? No unboxing Pra ver qual é que é Mas parece que tá louco, hein? O HD a 30 Meu Deus Realmente Que sol lindo, hein, galera? Parece que a estabilização Tá monstro, mano Ó Aqui eu tô andando mais rápido, tá? Ó Mais rápido, mais rápido Tô andando quase correndo, galera Eu Realmente Parece que o negócio Tá monstro, velho Mais uma andada rápida aqui Vai, vai Dá uma corridinha E aí, galera? Tá tremendo? Mano, do céu Que sol lindo, hein, velho Você é louco Esses dias que tá show, velho Então é isso, galera Esse foi o unboxing Primeiras impressões Vivo X50 Pro, tá? Achei um aparelho Muito lindo De primeira impressão E com configurações aí Excelentes, tá? Então é isso Só aguardar aí A análise dele, beleza? Quem gostou Me dá aquela curtida Se inscreva no canal E lembre-se Que está rolando A rifa do Xiaomi Mi 10, galera Participa Muitos estão pedindo A rifa desse aparelho aqui Mas eu já tô com a rifa Do Mi 10 rolando, galera Enquanto não acabar Eu não vou abrir Outra rifa tão cedo, tá? E capaz que eu bote Isso aqui pra vender E nem faça a rifa Beleza? É isso aí Curte o vídeo Se inscreva no canal Tamo junto Abraço Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!